Hey guys, what's up? E hoje a gente vai dar continuidade sobre comparações, utilizando adjetivo. Na nossa aula anterior a gente aprendeu o comparativo e hoje a gente vai aprender o superlativo. Qual é a diferença de um para o outro e quando utilizar, como utilizar, ok? Lembrando que no final da aula tem PDF, MP3 para você poder baixar, então assista a aula todinha. Faça os exercícios que eu vou trazer aqui durante a aula, baixe os arquivos, confere na folha de resposta se você ficou na dúvida. Bota nos comentários que eu vou responder e tirar suas dúvidas, ok? Então bora começar mais uma aula. Gente, então vamos lá. Superlativo, adjetivo superlativo usa a forma regular. Então olha aqui, eu trouxe só para contextualizar. Rosie, is that you? Rosie, é você? É você, né? Os meninos estão perguntando se a menina é a Rosie, porque ela está diferente. E aí ela responde, o rapazinho ainda fala, o outro rapaz, you're the most beautiful girl here tonight. Então aqui o que eu quero que você observa é essa estrutura aqui, you're the most beautiful, a mais bonita. Então a estrutura aqui é o the most, e o adjetivo, ele ficou na sua forma, ele não sofreu alteração, porque a regra aqui do superlativo é a mesma regra do comparativo. Ou seja, quando o adjetivo é grande, você não junta o elemento de comparação, que no caso é o the most, né? Você só junta ele na palavra do adjetivo quando ele é pequeno. Mas eu vou explicar isso para você aqui. O que eu quero que você observa inicialmente, porque qual que é a diferença do comparativo para o superlativo? O superlativo, eu estou falando que alguém ou alguma coisa é o mais de tudo. Por exemplo, eu sou o mais alto da minha sala, eu sou o homem mais alto do mundo. Enfim, eu estou comparando a um grupo, eu estou especificando esse grupo. Já o comparativo, que foi o que a gente aprendeu na aula anterior, eu faço uma comparação direta. Então esse celular é mais caro do que esse celular. Eu não estou falando que esse celular é o mais caro de todos os celulares. Quando eu faço comparação, o comparativo, que foi o que a gente aprendeu na aula anterior, eu comparo com uma outra coisa, uma outra pessoa de forma direta. Já o superlativo, não. Eu estou comparando que aquilo é melhor, é maior, é mais do que todos os outros pertencentes a um grupo. Aí esse grupo pode ser um grupo de sala de aula, as cidades do Brasil, de todos os países, de todos os planetas do universo. Enfim, vai depender do que você está comparando. No superlativo, que é o tema dessa aula, eu faço uma comparação a um grupo. Então ele é o mais daquele grupo. Nesse caso aqui, quando ele falou, You are the most beautiful girl here tonight, eu estou falando que ela é a garota mais bonita ali naquela noite. Então do grupo das meninas que estão ali nesse show que eles vão apresentar, ela é a mais bonita. Então eu coloquei ela como a mais daquele grupo. Agora o importante que você já sabe como usar é você observar as regrinhas, porque eu tenho os adjetivos curtos, os adjetivos longos, e como você usar essa estrutura. O que você precisa observar é que você sempre vai usar o D. D é alguma coisa. É O mais bonito. A mais inteligente. Então eu tenho que sempre usar esse D mais o adjetivo, mais o EST. Então a regra geral é você acrescentar o EST. Então o adjetivo é tall, ele vai ficar tallest. Na verdade, ele ganha o D. The tallest. O mais alto. Nice. Ele ganha o ST. Porque é aquela mesma regrinha. Nice é terminada em E. Então ele vai ficar the nicest. Eu só vou acrescentar o EST. Tá, gente? Deixa eu marcar aqui para você. Aqui. Tall. Ele... Opa. Tall. Depois eu tenho o adjetivo terminado em sad. Ele é um adjetivo curto, terminado em consoante, e antes dele vem uma vogal. E aí nesse caso eu dobro a consoante. No caso, a consoante aqui é o D. Então eu dobro esse D e acrescento EST. Então essa regra, como que eu aplico ela? Então memoriza aí. Adjetivos curtos terminados em uma consoante, e antes dessa consoante vem uma vogal. No caso aqui, o sad, ele é terminado em D, e antes dele vem a vogal A. E aí por isso eu dobro a última consoante, que no caso é o D, e aí sim acrescento o EST. Essa regra é muito simples, não tem muito mistério não, tá? Depois eu tenho o happy. Então adjetivos que são terminados em Y. Então happy é terminado em Y. E antes desse Y vem uma consoante, que no caso é o P, eu tiro o Y e acrescento EST. Deixa eu marcar aqui. Então fica the happiest. Cadê? Aqui embaixo. The happiest. Então essas são as regras para os adjetivos curtos. De forma geral, eu acrescento EST. Quando ele é terminado em E, eu acrescento só o EST. Quando ele é terminado em uma consoante, e antes dessa consoante vem uma vogal, eu dobro a consoante e acrescento EST. Quando ele é terminado em Y, e antes do Y vem uma consoante, eu tiro o Y e acrescento EST. Agora, quando o adjetivo é grande, por exemplo, eu não vou colocar essa terminação, eu não vou mesclar essa terminação. Então vai ficar como? The most beautiful. The most interesting. Então esses são adjetivos longos. Por isso que eu tenho que deixar o most separado. Eu não vou mesclar ele junto com o adjetivo. Isso é algo importante. Watch out. Some two-sided adjectives follow the same rules as short adjectives. Então, alguns adjetivos pequenos de duas sílabas seguem as mesmas regras dos adjetivos curtos. Então, aqui são algumas exceções à regra. Por exemplo, cleaver fica the cleaverest. E aí não tem jeito. Você precisa ir conhecendo, observando quando que é. Mas são pouquinhos. Mas eu só trouxe como informação mesmo para você ficar ligado nessa situação. E aí, obviamente, a gente tem os adjetivos irregulares. O rapazinho pergunta, who's playing? Quem está tocando? E aí ele fala, the misfits. They're the best bands so far. São as melhores bandas de longe. Então, the best. Aqui, no caso, o adjetivo irregular é o the best. Note o seguinte, esses são os adjetivos irregulares. Good, bad, far. São os mesmos do comparativo. E aí eles têm a sua forma própria. Quando eu vou comparar, eu vou usar o the best, the worst, the furthest ou the farthest. Então, eles são irregulares. Ou seja, não tem a regra, não se aplica. Ele tem a sua forma básica. Think. Complete the rules. Nós usamos o comparativo para comparar duas pessoas ou coisas. Nós usamos o superlativo para comparar alguma coisa com mais do que duas pessoas ou duas coisas. Ou seja, você usa o superlativo quando você quer comparar com um grupo específico. E esse grupo é composto por mais de três pessoas ou coisas. Watch out. Some adjectives are irregular. You need to learn them. É o que a gente acabou de ver, né? Alguns adjetivos são irregulares e aí você precisa conhecer eles. Gente, então vamos lá. Essa é a hora que você precisa dar pausa no vídeo, copiar todas essas frases, buscar responder com o que você acha que é o certo e aí então voltar a dar play para você poder conferir. Beleza? Então, aqui já está feito o primeiro. O adjetivo era ugly. Ugly. Ele é um adjetivo regular e aí ficou ugliest. né? Ele terminou em y e aí precedido esse y vinha uma consoante que era o l. Então, ele perdeu o y e ganhou o est. Ó, number one. Meu tio Frank é alguma coisa funny. Então, o adjetivo aqui é funny. O funny é um adjetivo regular. Terminado em y precedido de uma outra consoante. Então, como é que fica? The funnest. Ele perdeu o y e acrescentou o est. Ok? Number two. São Paulo é crowded. Crowded é lotado, sabe? quando tem muita gente, a gente fala que é crowded. Tá lotado. Nesse caso aqui, tá com o sentido de que é a cidade mais povoada, a cidade com mais habitantes na América do Sul. Tá? Então, como é que fica isso? Crowded. Ele é um adjetivo grande, né? Crowded. É um adjetivo grande. Então, ele não vai mesclar o the most. Então, fica the most crowded. Ele ficou na sua forma base. Não sofreu nenhum tipo de alteração por ser um adjetivo longo. Number three. Beth. Beth é alguma coisa. Good. O good, a gente sabe que ele é um adjetivo irregular, né? Ele tem sua forma própria. Como é que fica isso, então? Beth is the best. Então, a Beth é a melhor estudante da sala. Number four. Buenos Aires is alguma coisa interesting, né? Então, interest é um adjetivo longo, também, né? Então, ele não vai ser mesclado. Então, fica the most interesting. Number five. Lucia is alguma coisa nice, né? nice, ele é um adjetivo curto terminado em E. Por isso, eu só acrescento o ST. Is the nicest. Number six. I am alguma coisa bad. O bad é um adjetivo irregular. Como é que ele fica na sua forma irregular? Worst. Worst. Number seven. Grand Tourist, Santiago, é alguma coisa tall. Tall é um adjetivo curto, e a gente aplica aquela regra. Então, fica como the tallest. o edifício mais alto na América do Sul. Gente, então é isso, adjetivo não tem segredo, não tem mistério, a regra é muito baixa. Se você aprendeu no comparativo, a regra é basicamente a mesma coisa, na diferença que você vai ter o D ali, que é o D, alguma coisa, ou mais alguma coisa, em relação ao adjetivo. É basicamente isso. Então, o que você precisa fazer é baixar o PDF, baixar o MP3, praticar, estudar do jeitinho que eu estou ensinando aqui para vocês. E aí, se você ficar na dúvida, assiste a aula de novo, se ainda assim ficar na dúvida, coloca nos comentários aqui que eu tiro a sua dúvida. Alright? So, see you. Bye, bye.